Aê, aê mulher, oi, 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 oi Não adianta, não tem como, hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora, a mulher se amarra Surta, surta, por que aturar? Não tem como, só tomando de pirona, caralho! E aê DJ Blades, lança as puras porra, só mandaram o original O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xareca faz, faz o cu de xareca pirona Faz o cu de xareca faz, faz o cu de xareca pirona Faz o cu de xareca faz, faz o cu de xareca pirona Faz o cu de xareca faz, faz o cu de xareca pirona Faz o cu de xareca pirona Faz nove anos jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada Os amigo tá ligado, ela fode pra caralho Quando eu fumo baseado da piroca que ela gosta O rodefo a nossa, voce, nós tá tarada Vem, a piroca se amarra Inventa bocina se eu não làm a chocolate Vem, a piroca se amarra Vem, a pismina se eu não làm a chocolate Vem, a pica se amarra Inventa bocina se eu to làm a chocolate Vem, a pica se amarra Inventa bocina se eu tom a chocolate Se ficar de 4 é 4 horas de paltera Tá платente, não tiro de dentro Não tá cool a dent, não tiro de dentro Tá cool a dent, não tiro de dentro Na pula dentro não tiro de dentro Menor aqui ta topa com poder sem sentimento Na pula dentro não tiro de dentro Se concentram com função do pom Varovinho safado que totem botou Não se concentram com função do pom Varovinho safado que totem botou Não não se concentra com o fuço, só no pão Farovi, é safada que eu tô te botando Não não se concentra com o fuço, só no pão Farovi, é safada que eu tô te botando Yo, HD Flex, lança as pura porra Essa bandeira é o original Obrigado